Gaspar, ouviste alguma coisa? O Gaspar estava a ladrar e eu vim ver Hoje é dia 30 de Junho Vamos lá ver se já chegaram as máscaras Do Dr. Basílio O Gaspar deu sinal Vamos lá ver E está aqui 30 de Junho Ora, as promessas Foi dito no De Sintra Notícias de 17 de Abril Distribuídas um milhão de máscaras em De Sintra 17 de Abril, 17 de Maio, 17 21 2 meses e meio Há 2 meses e meio Isto, agora Será problema dos Correios Isto ter demorado 2 meses e meio A chegar aqui Não foi, não foi sabem porquê Porque apesar do Dr. Basílio Ter ido para a tua visão dizer Que as máscaras chegavam junto com a conta da água Com um frasquinho de gel E com uma cartinha dele Com algumas instruções Olha, o frasquinho de gel Visto, nada Mas apesar disso Não veio na conta da água Isto não foi distribuído Eu vi Andaram aqui a distribuir Foi uma empresa privada Que a Câmara Contratou Voltou a distribuir isto Não veio pelos Correios Na conta da água Como ele disse na televisão E como é que vai ser feita Essa distribuição Desse material de proteção? Vai ser feita pelo cobreio Vai ser feita pelo semestre A conta da água Vai levar Um conjunto de 5 máscaras Vai levar gel E vai levar uma pequena carta minha A explicar o que é que se está a passar Bom E o gel Também não Realmente A resposta que o Dr. Basílio deu A um elemento da Assembleia Municipal Dizendo Que não era preciso 4 neurônios Bastava 2 Para perceber que o gel Não podia ir na conta da água Oh Dr. Basílio Mas isto não vem na conta da água Vem num envelope E sabe o que é que eu lhe digo Dr. Basílio Não é preciso 4 neurônios Para perceber Nem 2 Como o senhor diz Basta ter um único neurônio na cabeça Para perceber que o senhor É um trocatintas Para perceber que o senhor É uma pessoa que diz coisas Mas não as cumpre Para perceber que o senhor Como autarca É uma perfeita nulidade Basta ter um neurônio Para perceber isso O grande amor É uma hora da minha morte O livro é um misto De ficção e da realidade Ao fim ao cabo Estão aqui personagens Que são personagens De morte E julgo-me a minha sombra A passar Na última página do livro A página 298 Na alusão à necessidade De seguir ao Tribunal Constitucional Verificar as declarações De rendimentos Tio político E leitos Se quiser saber mais Tem que comprar este Estudo do Guilherme Leite E as pessoas Estão-me a dizer que gostam Eu estou contente com isso Espero que você também goste Esta é uma história Que faz parte da história recente Do nosso país E isto só não é verdade Porque fui eu que inventei Música 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 Música